Música Quando o sol se desespera E se esconde lá na terra É, Madalena O que meu não se divide Nem tão pouco o céu divide Nem o nosso amor confide Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Que pode sofrer até meu triste Eu, Madalena O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparada ao canto E se esperta Quando o nosso amor desperta Quando o sol se desespera E se esconde lá na terra É, Madalena Quer ver, não se divide Nem tão pouco o céu divide Que no nosso amor pide Até a lua E a risca nos malpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, além ou triste Irmã 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 Obrigado.